Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês aqui meu top 10 de melhores meio atacantes Lembrando galera, que pode ser jogador de origem de outras posições, por exemplo Ponto esquerdo, SA, centroavante, mas que pelo menos jogue de meio atacante sem perder overall Que nem a gente fez no top 10 ali de melhores atacantes Tinha ponta esquerda, tinha SA, tinha centroavante mesmo de origem Mas também tinha vários jogadores que não eram de origem, mas que jogavam naquela posição ali de centroavante Beleza? Começando aqui com o De Bruyne galera De Bruyne, essa versão aqui específica tá galera, como jogador de infiltração Porque as outras versões de armador criativo eu não curto tanto Mas essa versão aqui galera, é a melhor versão do De Bruyne Quem tirou esse De Bruyne destaque cara, realmente, e não utiliza, tá desperdiçando um meio atacante excelente Passe, finalização, movimentação, cara é perfeito galera, muito bom Então se eu tivesse, disputaria ali vaga com o meu meio atacante titular Que já já vocês vão saber qual é o meio atacante que eu considero o melhor do jogo, beleza? Próximo aqui galera, Neymar também, essa versão aqui dele de infiltração Qualquer versão do Neymar é boa galera, pra jogar de meio atacante, qualquer uma Porque ele tem o drible, ele tem a movimentação que é muito boa Ele tem o passe, ele tem a finalização, ele chuta com as duas pernas Ou seja, o Neymar é completasso cara, então pra jogar de meio atacante ali Como um armador, ele é muito bom, então qualquer versão do Neymar aí é muito top, beleza galera? Tem pessoas que gostam da versão Showtime Tem pessoas que gostam da versão daquele loirinho lá, que veio lá no comecinho do Futebol 22 Então galera, fica ao seu critério, mas Neymar é muito top pra jogar de mate, beleza? Próximo aqui galera, chegou recentemente, essa versão do Jude Bellingham Como jogador de infiltração aí, meio atacante né, de origem Então galera, eu curti demais, testei ele na conta de um amigo e gostei demais Então, Jude Bellingham entra aqui como um dos melhores meio atacantes do jogo, beleza? Lembrando galera, qualquer versão desses jogadores que você tiver ou vinha atirar no futuro Saiba que eles continuam nessa mesma categoria aqui, beleza? E aqui galera, vou adiantar pra vocês logo, sem muito mistério O melhor meio atacante do jogo na minha opinião, tá? Já jogo com o Ronaldinho Gaúcho, ele já vai completar mil jogos no meu time titular Então eu considero o Ronaldinho Gaúcho aí galera, o melhor meio atacante do jogo Por que Breeze? Você considera por quê? Ronaldinho Gaúcho galera, tem finalização forte, tem finalização colocada Tem finalização de média e curta distância ali Cara, ele chuta bem demais galera Tem um passe, tem muitas assistências O número de gols dele e de assistências se equiparam Pra vocês verem galera, o quanto ele tem o poder de finalização E também tem o poder de passe Ele é completo galera, nos dois quesitos Passe, finalização, movimentação Dribble, eu coloquei o 360 nele Coloquei o toque duplo, o Ronaldinho ficou perfeito E eu considero essa versão dele aqui, big time O melhor meio atacante do jogo Quem tem também a versão lendária, é muito bom A versão do fundo rosa Todos o Ronaldinho Gaúcho galera, se eu tivesse Seria titular absoluto no meu time ali como meio atacante Próximo aqui galera, Lionel Messi tá? Lionel Messi também, tem várias versões dele né? De vários tipos, atacante pivô, armador criativo Mas o Messi sempre será uma ótima opção Como meio atacante No segundo tempo Quando o Ronaldinho Gaúcho ali parou de render E alcançou Eu coloco sempre o Messi ali Sempre dá bons resultados É o Messi né galera? E aqui também temos o Johan Cruyff Jogador de infiltração galera Chegou recentemente, soltei gameplay dele no canal Soltei vídeo de review dele Então galera, tá aprovado aí como um dos melhores Pra jogar de meio atacante no jogo O Johan Cruyff Aqui galera, esse daqui é pouco falado Mas quem tirou meu amigo, tirou a sorte grande Porque Wesley Snyder galera, é um dos melhores Meio atacantes do jogo aí E o bom dele galera, é que ele tem uma qualidade de passe De condução de bola que é incrível cara Se você galera, tiver uma oportunidade de girar uma box Que tem um Snyder em qualquer versão Porque são bem parecidas as notas dele Os atributos né? São tão bem parecidos Só que em uma carta ele tem mais atributos em uma coisa E na outra carta ele tem mais atributos em outro Isso é normal Mas na gameplay, no geral, ele é completo galera Pra armador então, é completo o Snyder E aqui galera, temos aqui o Diego Maradona Galera, essa versão do Maradona Big Time também Veio lá, foi um dos primeiros né? Quando a Konami lançou essa categoria de carta aí Big Time Foi um dos primeiros a vir né? Como Big Time E o Maradona é muito top Essa canhotinha dele aqui galera Ele faz milagre E aqui galera, Griezmann Um dos caras que eu gosto muito mesmo E eu fiquei muito feliz Em saber que o Griezmann viria galera Num contrato selecionado Porque eu não tinha nenhuma versão do Griezmann Todas as versões do Griezmann Que eu já fiz review ou gameplay no canal Foi de contas, de amigos, emprestado E eu sempre gostei do Griezmann E a Konami acertou demais nessa nova cartinha do Griezmann aí galera Do contrato selecionado Que mandou ele como jogador de infiltração Então ficou perfeito Mas a melhor versão do Griezmann Na minha opinião é essa daqui galera Que veio numa box aí Da Spanish League né? Com os épicos E também a versão Showtime dele é top Essa daí do contrato selecionado Tá entre as três melhores Beleza? E pra fechar galera Temos aqui o Kaká galera Que é poucas pessoas né? Teve o privilégio de tirar ele Tem a versão que veio Com a camisa da seleção brasileira E tem essa versão aqui do Milan Que foi a última versão que veio Todas as versões do Kaká São muito boas Então eu gosto muito Porque ele tem velocidade Explosão dele é absurda Eu se eu não me engano É o meio atacante mais rápido do jogo Na função ali Meio atacante de origem né? Então o Kakázinho galera Sempre terá aí um espacinho No meu coração Nas minhas listas Nos meus top 10 aí De melhores meia atacantes Kakázinho sempre será lembrado Porque é muito bom Beleza galera? Temos aqui o Griezmann Kaká Maradona Snyder Diz aí galera Qual desses aqui você considera O melhor meia atacante do jogo? Eu não fiquei em cima do muro Já disse pra vocês Ronaldinho Gaúcho Pra mim é o melhor meia atacante do jogo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera Valeu e fui!